E aí galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games Vem jogar com vocês aqui, Project Card 3 Tô jogando Oculus Rift S e no volante Atax JS090 Tô correndo essa corrida hoje, porque hoje o Hélio Castro Neves ganhou a corrida em Indianápolis 500 Então, deu vontade de jogar aqui, fazendo homenagem a ele Mas tô fazendo um Project Card 3 Vamos tentar aqui Vamos lá Hello there, I'm Hispanic today from 2RM Games Channel I play Project Card 3, Oculus Rift S With Brazilian Stereo, Atax Stereo Today, Helio Castro Neves won the race in Indianápolis So, I decide to do this race Enjoy with me Caraca, velho Caraca, velho Vamos lá, galera, eu coloquei 8 voltas E aí E aí E aí E aí E aí E aí A pena que esse jogo aqui, cara, não seja tão real assim. A imersão dele é legal, mas como simulador, mas é um jogo legal, cara, e o volante está funcionando bem aqui, estou jogando PC, cara. E passar. Alguém bateu aí. Alguém bateu. Personal best, good job. Fastest first sector you've done so far, great job. You've got this track master now, great work through those corners. Great lab, that's a new personal best, good job. Caraca do lado do outro. Caraca, o carro não sai do meu lado não. Olha. 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 Fazendo grau. Fechei o cara. Fechei o cara. E os dois passaram. Acabou, galera. Valeu demais. Valeu demais. Só uma corrida para manejar aí. O Helio Castro Neves. E a imersão é boa, mas cara, esse aqui não é um simulador comparado com o Project Car2. Mas é legal, tá? É legal sim. Muito obrigado. Se inscreva no canal e dê aquele grande like. Muito obrigado, meus amigos. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu.